I'm stronger than you! Vamos começar pelos golpes básicos do Blanca, iniciando pelo soco fraco. Ele tem dois modos, de perto ele faz uma animação e um pouquinho mais longe ele faz outra animação com um alcance maior. Soco médio. Ele tem duas animações, de perto ele dá um soco pra frente e um pouquinho distante e um tapa pra frente. Temos um soco forte. Temos um chute fraco. De perto ele vai dar uma ajoelhada e um pouquinho mais de longe ele vai dar um chutinho. Temos um chute médio, ele vai dar duas ajoelhadas no adversário e um pouquinho de longe um chutinho pra frente. Temos um chute forte. Rasteira fraca. A rasteira média. Temos a rasteira forte. Soquinho fraco embaixo. Temos um soco médio embaixo. Temos um soco forte embaixo. Se você segurar pra trás com um soco médio ele vai dar duas cabeçadas no adversário. Vamos aprender agora as voadoras do blanco. Pular e apertar o chute forte, ela é muito forte no alto. Você pula e aperta o chute médio. Pular e apertar o chute fraco. Agora vamos fazer as voadoras com o soco. Pular e apertar o soco fraco. Agora vamos pular e apertar o soco médio. Essa é muito forte, tira muita coisa. Uma das melhores voadoras do jogo. Você pula com o soco forte. Ela consegue tirar o Tiger Uppercut do Sagat para o Torpedo do Bison. Voadoras no mesmo lugar com o soco forte. Com o médio, soco médio, não muda nada. Com o soco fraco, com o chute fraco, com o chute médio, com o forte. Boa hora dos agarrões. O blanco é diferente dos outros bonecos. Ele só tem um agarrão, para frente e o soco forte. Porém, você pode aumentar o tempo no qual ele está agarrando o seu adversário, apertando os botões juntos. E outra coisa, se o adversário também ficar apertando o botão, ele termina mais rápido. Então fica meio que uma disputa, sabe? Bom galera, agora é a hora de aprender os antiaéreos. Primeira coisa, você vai apertar o soco forte parado. O segundo antiaéreo, você pode usar segurando para baixo e o soco médio. O próximo antiaéreo, é você apertar o chute forte parado. GameBase Big Pass, o senhor Street Fighter.